Música Rapaziada, o que que tá falando aí? E se me vista mais um vídeo aqui no canal de Minecraft O seguinte, mano, antes de mais nada, todo mundo tá participando aqui na série Ó, esqueci do meu baú, né mano A série aqui, pra quem não lembra, faz muito tempo também que eu não gravo Que é uma prova de tudo, moleque Mano, essa série aqui é muito old, velho É muito, muito old mesmo, mano Eu acho que eu já ganhei uma ou outra, mas faz muito tempo que eu não participo Então eu já tô meio que desengonçado pra participar, tá ligado? E o seguinte, mano, todo mundo sabe, tem um monte de gente participando Todo mundo tá participando, tá gravando sua visão Cada um no seu canal E vários dias tem vários desafios, tá ligado? Pra gente fazer Enquanto isso, a gente tem conseguindo itens Pra conseguir batalhar contra nossos inimigos e ganhar deles, tá ligado? Tipo, é, aquele que ficar vivo ganha É meio óbvio, né, molecada? Então é assim que funciona a série É praticamente só isso que funciona a série, mano Eu tô meio desengonçado E tô meio, tipo, com lag de internet Mas quem confia, mano? Quem confia? Quem confia aí? Quem confia? Quem confia digita um, mano? Pelo menos na final eu vou chegar, velho Tipo, eu tenho que chegar bonito na final, mano Faz tanto tempo que eu não participo de ir à prova de tudo Mas fazer o quê? Calma aí, aqui Mano, até onde eu lembro O kill é liberado, velho Só muda que dropa os itens Então a gente abriu umas do que bloco agora Não vai dar em nada Tipo, não tem problema nenhum, tá ligado? Mas como a gente tem o primeiro O primeiro episódio aí Que a gente tem que conseguir pegar a pena Pena, na verdade, fazer um livro, né, mano? Que a primeira tarefa de hoje é fazer um livro Então a gente tem que fazer um livro E pegar o livro com pena E dele a gente consegue pegar algumas coisinhas, tá ligado? Tipo, se a gente fizer ele A gente vai conseguir pegar um fudima Então eu tô atrás de fazer esse livro, mano Pra mim fazer o livro, pra quem não sabe Eu preciso só de papel Que vem de cana de açúcar Que eu vou pegar em areia Que isso? O Edu já fez já, mano? Ah, já sei Ele achou o negócio de... Que porcaria, mano Ele achou o bagulho de... De... Qual é aquele bicho, mano? Caramba Tem um nome, mano Ah, Witcher Ele achou, mano Um bagulho de witch Fez o quê? Nossa, o Dengoso é o cara mais lerdo também Que tem no mundo, né, mano? Fez o quê? O livro, né, mano? Óbvio o cara já fez o livro já, velho Ali na frente tem como se fosse um negocinho já, mano Uma prainha Só que eu acho que procurar o negócio do witch Onde o Edu achou Seria mais, tipo Mais lucrativo, né, velho Calma aí Opa, aqui Fazer um book and kill É Fazer um book and kill Ganhou um fudim, mano Meu Deus do céu, cara O cara já fez um book and kill já Que azar Mano, não é nem que azar É que sorte que ele teve, né, mano Caramba Eu odeio perder, mano O cara E ele já fez, já Calma aí Lá pra frente tem? Não, lá pra frente não tem Ah, ali tem cana de açúcar Aqui do lado, aqui, ó Já vou ficar safe Já aguenti minhas canas de açúcar, mano As canas de açúcar eu já faço a Eu já faço Como é que negócio? Eu faço O papel E do papel eu vou lá e Olha lá Nossa, o moleque passou reto na cana de açúcar Cegão Caraca As três canas de açúcar aqui, velho Perfeito Já peguei as três já Demorou, pronto Tem de pegar agora A pena que vem da galinha E também o negócio que vem do povo, mano Calma aí Pena que vem da galinha É um bagulho que vem do povo Tá, galinha, galinha, galinha Galinha não, esse aqui é porco Não tem nada a ver galinha Galinha, mano Certeza que naquele bioma ali tem galinha Se não tiver galinha no meio do mar No meio do mar aqui Eu vou achar um povo, velho Ou não também, né Depende Eu só sei Só que o mais difícil que é isso aqui Eu já peguei já Eu só tenho que ir pro bioma normal Que no bioma de Desse biominho aqui Raramente eu vou achar uma Uma vaca Muito raro que eu vou achar uma vaca Nesse bioma aqui, mano É o bioma mais chato de achar vaca Coltipo Ah, o cara já achou uma vaca, mano Quem foi que achou? Pedro Esse mano que tá aqui? Não, esse aqui é Donatello Pensei que era esse mano que tava aqui perto Tá, se ele achou uma vaca Deve ter uma vaca por aqui Eu preciso de achar Pelo menos a galinha ou a vaca É o livro com pena Então, tipo Ele tem que achar uma Ó, caramba Todo mundo achou vaca já, velho Até o Dengoso achou uma vaca Olha que o Dengoso é ruim Como que ele achou uma vaca já? Vou ficar pra trás não, mano Calma aí Galinha, 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 galinha Galinha, galinha, mano Cadê, cadê galinha? Cadê galinha? Monster Hunter Nossa O cara entrou numa Numa dungeon Caraca, mano Galinha, galinha Nossa, velho Não tem galinha aqui, parece Tô no mapa que não tem galinha É isso? Não tem galinha? Cadê as galinhas? Ali, ovelha Nossa, galinha, mano Não é ovelha que eu quero, não Não, não é ovelha que eu quero, não, mano Sai fora Caraca, quanto tempo que eu não jogo Esse Minecraft Vanilla Pra quem é acostumado Cheio de mod Nossa, chega um Vanilla Você passa até mal Calma aí Aqui Tomar uma carnizinha Galinha, moleque Cadê? Galera, mano A gente tem que achar galinha, velho Se vocês verem galinha, já comenta aí já Comenta aí que eu tô de olho nos comentários Já vou logo atrás das galinhas que vocês falaram, molecada Não Ovelha Não, mano Eu quero vaca e galinha Vaca e galinha Cadê vaca e galinha, mano? Vaca e galinha Seria bom se... Fiz... Ô, louco Caraca Vaca e galinha, mano Ovelha, ovelha, ovelha Cara, que azar é esse, mano? Eu não tô achando nenhuma vaca e nem galinha Que isso? Se for... Ah, já foram os três já O Dengoso e o Mano fizeram Ah, então que se dane Eu vou minerar, velho Oxe Tô gastando meu tempo aqui atrás dessa porcaria E todo mundo já fez Não, vou sair fora Ah, o polvo aqui, velho Do lado Agora que eu vou começar a achar tudo Quer ver? Aí daqui a pouco vai chegar uma vaca e uma galinha Aqui em cima da minha cabeça Ah, que legal Ó, que top Calma aí, aqui Aqui Só agora que eu não posso perder tempo, né? Eu já perdi todo o meu tempo do mundo Atrás de uma vaca e de uma galinha E achei o quê? Nada Eu tenho de achar agora pelo menos uma... Aquelas ravinas grandonas Ah, tem alguém por aqui Eu tenho de achar pelo menos uma ravina grandona, velho Se eu achar uma ravina grandona... Ah, ali, galinha Complicado, né? Ah, você... Olha lá Galinha ali na frente, ó Galinha aqui atrás Ali na frente Daqui a pouco eu acho Vou andar dois Vou andar dois passos aqui Vou achar uma vaca Falar que legal Achei a vaca Que top Ô, louco O mano tá fazendo madeira ainda, velho Ah, não Ele fez um machadinho Pra pegar madeira Caraca Esse aí gosta de... De craftar, hein? Nada pra cá Hum... É disso que eu tô falando É disso aqui que eu tô falando Mano É disso aqui que eu tô falando Vamos ver se é disso aqui que eu tô falando Hum... É disso aqui que eu tô falando, rapaziada É disso que eu tô falando Calma, aguenta aí Vamos descendo Vamos descendo que a gente vai ter que mirar agora igual uns loucos, mano E daqui a pouco E daqui a pouco a gente vai lá Tira aquelas tochas ali de trás Que eu não quero que ninguém pense que eu tô aqui, velho E quem pensar vai ter que vir totalmente despreparado Tá ligado? Pra não saber que tem alguém aqui embaixo Pronto Aqui Ô, ferro já Nice Nice, nice Bem que os caras vão ter um Fudima, né? O Edu mesmo já vai ter um Fudima Dengoso Dengoso É, dá pra gente... Eu nunca vi ele jogar Nossa senhora Serial mesmo Serial mesmo Serial mesmo Serial mesmo Aqui vai ter coisa, hein? Aqui vai ter coisa que eu tô ligado, hein? Calma aí Sai fora Nice Calma Sai fora Sai fora, mano Oxi Que ideia Pronto Já era Acabou Vou deixar Vou deixar isso aqui aqui ainda Pra ficar gerando Isso aqui é bom pra ganhar XP, velho Ai Três baldes String Gunpowder Name tag Witch Beleza Saddle Redstone Mano Isso aqui pode ser bom a gente pegar Porque essas coisas aqui Podem ser bom pra gente fazer É... Olha, do copo Meio pro esqueleto Isso aqui pode ser bom pra gente fazer Como que negócio, mano? É... É... Desafio, tá ligado? Em algum... Um ou outro desafio Às vezes pode ter umas coisas dessas aqui E ali também é bom a gente deixar Aquele spawn ali pronto Porque a gente pode depois ficar Farmando XP ali em cima, tá ligado? Ali dá pra farmar bastante XP Spawn de aranha É muito bom pro farmar XP Nossa senhora Só tenho só uma madeirinha Essa madeira aqui que vai salvar Pronto, madeirinha Já era É com você mesmo Fazer oito tochinhas aqui Já era Fechou Depois eu vou lá pra fora E pego mais madeira Por enquanto eu vou focar em minerar Depois eu vou atrás De pegar madeira Focar tipo Pelo menos pegar um full iron Tá ligado? Que os caras vai tá Tudo full dima Um full iron Vai me salvar um pouquinho Pelo menos, né mano? Full dima contra o full iron Não vai adiantar porcaria nenhuma Mas talvez com a espadinha de dima Com a espadinha de dima ou de iron, né? Quem sabe que eu consigo Ou uma espadinha do próprio power jeans, né? Que aqui a gente tem um power jeans, mano Tipo, pra quem não sabe O power jeans É um mod Que adiciona mais minérios E são os minérios Que cada um dá um status Tem um minério até Que dá velocidade Tem um que dá força Eu acho que vocês conhecem bem, né, velho? É típico de a prova de tudo Sai daqui, escritão Firmar aí, mas Pô, louco Ah, o Edu tá abrindo o lucky block Ah, entendi Entendi Nadando na lava Tá abrindo o lucky block, o negão Também, né? Que isso? Ah, tá Hum, peraí Ah, tá Nossa, pensei que era burro Que ia falar Hum, olha Achei o lugar perfeito? Quer dizer que achei o lugar perfeito? É isso mesmo? Não, mas não Não achei o lugar perfeito, não Pensei que eu tinha achado O lugar perfeitinho Com tudo já Onde eu ia só olhar pra baixo E ia ter todos os minérios Mas não, eu não achei Lava Ah, eu amo lava Onde tem lava Tem minério bom Ou não É, ou não Ou não Tem a chance de não ter, né, mano? Cadê? Peraí Pronto, acabou Chega de lava Eu não quero lava Vou marcar aqui Com essa tochinha aqui Pronto É, vamos ver Será que desce ali pra baixo? Será que desce, mano? Ah, desce Caraca Que sonho, moleque Uma ravina Seria o mesmo? Deixa eu ver se é isso mesmo Hum, é isso mesmo Ravinazinha Safada Caraca Achamos logo uma ravina Moleque Estouramos Caraca, mano Meu fire Vai vir quente aqui, galera Vai vir meu O que vocês vão criar? Agora tá bom, mano Eu sei que eu não tô com full gym e tal Porque, né, os caras já fizeram full gym aí Mas dependendo se eu achar um nego no PVP E eu tiver, tipo, com uma lucky blockzinha aberta Igual Ó, nego Ai, ai, é Duas abrindo lucky blocks, certeza Então Se eu voltar e abrir meus lucky blocks e tal Com full iron Mano, eu tenho 19 áreas, velho Eu já tenho full iron já garantido já, praticamente Eu volto aqui e pá Pega um full iron Saiu lá e já confuso full iron já Dá pra me construir agora Mandar real pra vocês Eu vou pegar até um Vou pegar Aí, ó Já era Aí, ó Já era Full iron vem como? Aqui, ó Full ironzão Full ironzão vem como? Vem agora aqui, ó Calma aí Nice 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 Nossa senhora Nice, mano 27 ferros Vem o full iron O full iron vai vir fervendo pra cima de mim Pegar mais uns carvãozinhos aqui Ficar safe E, mano É o seguinte, velho Eu tenho que treinar agora Tenho que treinar não, né Falar a verdade Eu tenho que manter Me manter aqui do jeito que eu tô, mano E ir atrás de alguns minérios Porque, mano O Edu vai vir Vai vir em full dima É O Edu é tipo a preocupaçãozinha, tá ligado? Faz tempo que eu não jogo contra o Edu Então eu não sei como é que ele tá Eu não sei se, tipo Ele tá zicão Se ele tá bom Como é que ele tá Vocês tem que comentar aí, mano Porque eu não sei como é que o Edu tá no mine Eu não sei se ele tá, tipo, fortão Porque também faz tempo que eu não jogo Survival no mine, né, mano Então eu tô, tipo Sentadaço Do De Minecraft Tipo Survival Minecraft, né, velho Hum, pra cá, né É minha sardinha pra cá Eu tinha dito que eu ia quebrar o negócio aqui, né É, eu tenho que quebrar aqui, ó Senão os mano vai ver que eu entrei por aqui Pronto, já era Quebra aqui e ninguém sabe de nada Fica meio escuro, fica meio escuro Fica ruim no vídeo, fica ruim no vídeo Mas é estratégia, rapaziada Entendeu? Não posso, não posso dar mole, não Tem que manter minha estratégiazinha Ah, não é possível que não tenha árvore aqui em cima, né, mano Fingir aqui que eu passei louco por aqui Ignorei essa caverna Demorou Olha, olha Olha as vacas ali, como é que ela vem, ó Mano, é complicado, viu Falar pra vocês, velho Quando o desafio termina Eu acho tudo, mano Isso me dá uma raiva, na moral Pera aí Calma aí Três Quatro Depois é só abrir uma suck block Pega o full iron Faz um balde Faz três Eu já tenho os três baldes, né Pega um balde de água Pra ter certeza que eu não vou cair em trap, tá ligado Que eu não vou morrer por trap Pega um baldezinho de água Pega outro balde de Deixa dois baldes vazios Já era Pronto Eu tenho certeza que eu não vou cair em trap E vou embora, tá ligado Eu sei que tipo Se eu cair em trap eu vou sair vivo Se eu cair em trap de explosão Eu vou sair vivo E se eu cair em trap de lava Eu vou sair vivo também Valeu Falou Pronto Fechou E aí, Cripão Qual foi? Quer me seguir? Nem quer, né Então não segue não Segue não que eu tô sem rumo Segue não que eu tô sem rumo aqui, mano Não segue nós não que nós tá sem rumo Descer aqui agora Nossa, olha isso, velho Tudo escuro Aí você vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Toma, uma lâmpada Logo uma luz, galera Você vai descendo aqui A luz do fim do túnel chegou Demorou Agora com a luz do fim do túnel aqui A gente tem que descer pra caramba, mano Eu vou descendo aqui Opa, nice Deixa passar já mais Quem nega Quem nega ferro? Alguém aí, galera Alguém aí minerando já negou ferro? Comenta aí Eu não nego ferro nunca não, velho Eu só nego ferro Se tipo, eu tô com um pack de ferro já Eu já tenho tudo feito Jamais eu vou negar ferro Ferro é a oitava maravilha do mundo É, pra quem tá... Olha só Eu passei pra cá, né Não, não Eu vou fazer o mesmo caminho que eu fiz antes Porque eu sei que lá embaixo Já tem uma ravina já garantida Eu sei que pra cá tem outra Ó, vou entrar pra cá É porque também eu não posso Eu não posso ficar fazendo toda hora Um caminho diferente Que lá vem que alguém me acha aqui Aí eu tô dando mole Não posso dar mole, não Se eu dar mole aqui Os caras vão me pegar aqui Até porque eu não tenho item nenhum, né, mano Vamos fazer meus itens agora Tá, eu vim pra cá Aí eu faço... Ah, não Eu vim pra cá Aí eu acho que eu entrei aqui no canto esquerdo Aqui, ó Foi isso mesmo? Foi não Tá, mas dane-se Se não foi isso, tá bom Vou fazer de qualquer jeito aqui Uma crafting table Eu vou colocar pra queimar meus negócios aqui É bom que eu já sei que aqui é perto de 300 Ninguém vai colar pra cá E eu vou conseguir queimar tranquilo meus itens Boa Divide aqui em dois Já vai queimando uns já Divide em dois também Já vai queimando uns aqui Nice Conseguimos Fazer mais uns aqui Quanto mais fornece, melhor Quanto mais fornece eu tiver, melhor Fornece é o que não pode faltar Quanto mais fornece eu tiver, melhor Pra minha vida Aqui 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 Boa Depois eu tenho que ir atrás daquelas power jeans, mano Que é as gemas Depois de ir atrás da gema já era já Eu já consigo sair pro PVP Aqui, pronto Ah, e antes de vocês comentarem Eu tenho certeza que algumas pessoas vão comentar pra mim aí Pra eu fazer espada do mod Galera, a regra é o seguinte Não vale espada do mod Só pra avisar vocês Antes que, tipo, venha a gente falar Pô, Inês, você tem que fazer espada do mod Mano, nem adianta que não vale Tipo, nem adianta comentar que não vale, galera Já avisando vocês aí Sei já Não pode Não pode espada do mod Porque espada do mod é muito OP Tem uma espada do mod que simplesmente tira a sua armadura Aí você faz o que? Você usa ela e tira a armadura do inimigo Aí você fica lá, bobão Sem graça nenhuma Pronto Aqui 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 Nossa, eu vou terminar esse episódio já Full Iron já Não é grande coisa pra quem Pra os caras que tá com o Fudima Mas Vai ajudar pra caramba Aqui, nice Full Iron e também com uma Também com minha Com meus minérios, né Nice aqui também Com meus minérios não Com a minha picareta Vou fazer minha picareta agora já Aproveitar Com a picareta de Iron Pra mim conseguir merar mais Mesmo que eu fique uma topeirinha aqui Eu consigo dar uma mineradinha maior Aqui Aqui Depois eu vou abrir umas Lucky Block já também Lá vem que eu pego um bloco de ouro no Lucky Block Aí eu já pego uma espada de Bloco de ouro, não Bloco de diamante Já pego uma espada de diamante Pronto, acabou Já era, tô feito Fechou 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 Já era aqui Só mais um Mano, falta pouca coisa, velho É, falta bem pouca coisa É, falta pouquinho, mano Falta, sei lá Três minérios Pra terminar aqui Deixa eu ver Seis minérios É, os minérios É os minérios que tipo Eu vou pegar de sobra, né Porque Vou fazer uma espada reserva Caso essa minha quebre aqui Já era, acabou, velho Pronto Fechou É só isso que eu preciso aqui de fazer Fora isso eu já tenho tudo Tem os baldes Tem um spawn ali Pra mim farmar Pra mim farmar XP E também tem uma ravina enorme Lá embaixo, molecada Então eu vou ficando por aqui Caso tenham gostado Deixa o gostei pra mais Tomara que no próximo desafio Tem algo que a gente já tem aqui, mano Porque se tiver Vai ser easy da gente fazer, hein, moleque Falou, tchau e fui